Mas eu sei que no fundo já gostaria de ter alguém You don't have to be alone É pra onde, eu tô aqui, baby Let's go Oh, you're the fucking best, messy Sempre que te encontro na via, estás bué, sexy Pra veres o paraíso, só precisas tirar uma selfie Se não és a Miss Moon, é porque deves ser de outra espécie Já nem tens passado muito tempo com a tua peste Já tem alguém, e tu sendo a mais linda, isso é triste E às vezes sou um cão, lessy, mas é assim Dá uma chance a este brother, sexy Pois estou aqui, sou teu fã, até quero um autógrafo e tal E se não for muito, também ser o teu fotógrafo Deves ter um toque sensual, e seja filha mais nova Teus pais sabiam que não consegui fazer obra igual Olha, eu só quero arriscar tristeza e solidão da tua lista Porque essa tua beleza é muita, porque é ser egoísta Os meus olhos confirmam com, sem óculos de vista E pra ser sincero, nem precisas me pôr no teu Insta E confesso que teve receio de estragar amizade Tentei estudar uma alternativa, mas era muita matéria Porque é mesmo contigo que eu me sinto à vontade Tua companhia me leva às nuvens, nem sequer é aérea Teu Insta me hipnotiza, tipo é feitiçaria Se eu pudesse fazer like, duas vezes faria Como é que Deus não te fez, o que fez amaria? Tenho pena do teu ex, sabias? Sigo muitas gajas, mas tu não consegues E pra além de giras, uma das mais sexys Por isso quando postas, eu ponho um like sempre Gostaria de estar em algumas das tuas selfies Não preciso estar aí sozinha Deixa-me fazer-te companhia E eu não absorto com a tua cara que um cara não deu De todos os instas, o que mais me agrada é o teu Ser uma pessoa sem coração, só sou pra dar-te o meu Chama-me NASA porque ninguém vai amar-te como eu Mc L'Oreal, todas podem disappear Pois és linda sem make-up, por isso tive de agir Provocaste, give me a chance now E porque roubaste a minha atenção, não significa que tens fugido E já não vais ter de fazer quase tudo alone Viremos juntos a próxima época de Game of Thrones E se não tiveres pra onde ir, you can come home I'ma leak you deep, you don't have to be alone E sei que há alguns atributos que um gajo não tem mais cutie Não escolhe muito, you just need someone to smack that booty O que quiseres, I'll do it E já que estás sempre na minha mente Me ajuda então com essa tese da bunny E ainda são só olas, mas já sonho com olês O que eu vejo cenas tipo casamento e gravidez Estudo e dor, eu de emoção E quando tiver nascer a nossa filha, vamos chorar os três And whatever you need, you can't call me Tens um corpo de viola, but please don't act on me Não pense que eu quero molhar o biscoito Only acredita, não é só um desejo virtual Porque eu sigo muitas gajas, mas só tu me consegues E pra além de giras, uma das mais sexys Por isso quando postas, eu ponho um like sempre E gostaria de estar em algumas das tuas selfies Não precisa estar aí sozinha Deixando eu fazer de companhia Eu gostaria de estar em algumas das tuas selfies 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 Bedo jogando. Ok, 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 ok... Ok... Uh... Negro de olhos de azuis, na brincadeira tem olhos castanhos, mas brilho mais que uma luz Chega a beautiful eyes, oh yeah, pior quando olha para os mané A primeira coisa que eu admirei nela foram os olhos de ela nem a mulher Get it? E pelos dois beijinhos dela, dá pra ver que ela me achou uma graça que avisa em ser mandela E quer passar as noites a falar comigo no lugar de ver novela E racho porque vivo num prédio quando ela diz que quer aparecer na minha janela Ela diz que sempre sonha comigo dentro dela Num quarto só com calma, só espero que não seja uma cela Te lhe pergunto sobre Edson, mas ela diz não te preocupes com esse vela Pois ela faz meu pau subir, style uma cancela E as amigas de Oz tell em mim, que ela tem um fraco muito forte por mim Enquanto tão juntas só fala de mim, sempre a pergunta ela quer saber a vitim Diz-se o único, ela pode dizer sim, desses outros niggas ela não tá afim Tá levado no matinho e não era a mente, wanna be my queen Por isso ela faz o que eu quiser que ela faça, não é pela fama nem massa Já tentou me esquecer, mas o desejo não passa Rendi no dia que ela ajoelhou e abriu o botão da minha calça Fez-me dizer Hamdurila, tipo tava na madraça E os outros niggas tão foxy, pois sabem que se arriscarem sempre terão traição como hipótese E talvez quando ela geme e grita é porque tem em mim ou não é doce E acho que quero que eu lhe inscreva num place, pois sempre manda-me fotos E niggas ficam like, por que que ela rende tanto com as player Com essa arma a estilo James Bond que esses niggas colocam na meia Bem bem afinal qual é ideia? Se ele nem famous nem big nem rich, pois ela é muita areia Well I guess that's why she's my bitch Meus niggas do Zucuta, já me disseram que ela é bandida É perigosa que nem uma panca, sem fute, só com bebida E ela diz que eu sou um gato, quero ser a única na minha vida Mas eu lhe disse que life's a bitch E um gato tem sete vidas, é uma fã assumida Não desiste de um nigga, tá super decidida Ficou brando dos meus niggas, grande vestida Faz tudo pra mostrar que é a nida Minha fã número um, that's right nigga Do meu fã clube, ela é Kimball, me incita Me aborda sem roupa e me pergunta se tá bem vestida E ela é crazy She's super crazy Minha fã número um E a ela é minha fã número um Eu conheci o banana do Zucuta, com um pleio A amiga era um camarão e ela uma princesa, wei Ariel Aproximei, meti meus poemas, representei melhor que o Denzel Confidente porque eu sei que I'm the shit E ela ia querer este mel Trocamos na, mas houve um beijo Depois falávamos quase todos days Pois já caía no meu place Um, 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 dez, seis Tô por mim, me apaixonei E eu tipo ela tava no meu way Afinal não, pegou na minha mão e disse Mano, não estás preparado Te gosto, ué, mas vai dar errado A vida que eu levo não é pra qualquer gajo Mano, não estás preparado Meu lifestyle é so fly Como vai descostear os meus gostos Teu salário ainda é pra ti dar Então muito menos pra nós dois Olhou-me com cara de pena Disser nani não vale a pena É, és um guerreiro na arena Mas não passa dessa cena Hoje aguentar com esta pedalada Apagar meus cabelos de um iPhone novo Jantares caros de viagens pra Europa Tu nem sequer vais a John, bro Oh no Não quero que te vejam como um porno Oh no Boy, eu me meto com paz de dono Dono Te garanto que comigo vais perder sono You don't know I'm that new kind of hoe, bro Então não estás preparado Te gosto, ué, mas vai dar errado A vida que eu levo não é pra qualquer gajo Quando não estás preparado Eu já digo que me põe matreco Sempre que eu estou contigo Até esqueço que tenho uma chori Mais chori Que tenho uma chori Mais chori Sei que o que fazemos, baby, não é certo Mas sinto-me mais vivo quando estás por perto Até junto ao jeitinho que me põe matreco Sempre que eu estou contigo Até esqueço que tenho uma chori Mais chori Que tenho uma chori Mais chori Mais chori Mais chori Mais chori Que tenho uma chori Nós os dois no mesmo sítio Posso me fazer no início Dizer que já parei com isso Ignorar o teu sorriso Mas não falha No fim vou te levar pra casa E às vezes até me armo em artista Não te procuro, ei de distras E nem entro no teu mista Dou mais atenção às dicas Não adianta As tem chico embo na pachacha E ficas super à vontade When you're rolling with me Até me dizes que são os niggas Que tão busy gentil E dizes que só queres a mim Só queres a mim E a dizes que só queres a mim Apesar de saberes que tenho dama Que isso pode te trazer uma má fama Até desconfio que isto é mais do que só calma Sei que o que fazemos, baby, não é certo Mas sinto-me mais vivo quando estás por perto Tens o teu jeitinho que me põe em matraco Sempre que eu estou contigo Até esqueço que tenho mais chori Mais chori Que tenho mais chori Mais chori Yeah, chori Uh Uh Girl, we fly Mas temos que voltar pro chão É a vezes que até esqueço que isto é tradição Me desleixo, não apago todas as provas I forget that we already have lovers E tu sabias porque me deseste? Porque eu e minha boo we trying to last? Porque tu tinhas de ter um alto S? Acho que é por isso que amigos chamam-me de Mr. West Joe, o teu número, porque me deste? Porque eu não puseste na friendzone virares minha best? Porque na primeira vez eu não me vi em fast Também são essas roupas que você deste Drake, 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 já me disse Girl, you fancy, huh? Até devia chamar-te Megan ou Nancy, huh? E sei que não mereço But I want me a trophy And that trophy is you I'm like Messi, huh? Sei que o que fazemos, baby, não é certo Mas sinto-me mais vivo quando estás por perto Até de um teu jeitinho que me põe em matreco Sempre que eu estou contigo até esqueço que eu tenho Mas chori Mas chori Mas chori Eu tenho Mas chori Mas chori Mas chori Mas chori Desculpa a labrada mas já não tá dado Sei que vão dizer que não me confio E não tô tá privado conversar Mas tá pega pesado com esse jogo frio Sempre vi-te como um gás nice Não sabia que tu tinhas outra face Nigga, you fake Sempre a sorrir ao meu lado Afinal, estás busy em ver ways Call me a baby Afinal, não tens tema, nigga, Whatsapp Tenho vistas de SMS e os Whatsapps E quando ligas, I'm right by her side Não te faças de surpreso, não Não importa se pegaram-se no passado Vi na boa, já não quero provocar fight Só não estraga a minha cena, nigga, alright, alright Alright, alright, alright Respeita a minha relação Não vou falar com ela Você sabe que tá me junto, então evite Não procura confusão Não sei se já foi tua Mas agora é minha boa, então evite Respeita a minha relação E se é que já foi tua, man Agora é minha girl, então evite Não procura confusão Porque não tu convences Que teu time inspirou, nigga, evite Desculpa lá, outra danha, desculpa lá Vamos manter a paz, nigga, evite-la Tá cheio de damas nice nesta town Se quiseres até ajudo ser mau Mas sempre vi-te como um gás nice Não sabia que tu tinhas outra face Nigga, you fake Sempre a sorrir ao meu lado Afinal, estás busy em ver o way Afinal não tens de damas, nigga, Whatsapp Tenho vistas de SMS e os Whatsapps E quando ligas, I'm right by her side Não te faças de surpreso, não Não importa se pegaram ou se no passado Fim na boa e eu não quero provocar fight Só não estraga a minha cena, nigga Alright, 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 alright Respeita a minha relação Não vou falar com ela Você sabe que tá me junto, então evite Não procura confusão Não sei se já foi tua Mas agora é minha boa, então evite Respeita a minha relação E se é que já foi tua, man Agora é minha grande, então evite Não procura confusão Porque não te confesses Que teu time inspirou, nigga, evite Teu time inspirou, nigga, evite Epa, wei, wei, conversa Acontece, acontece Te deixei dançarem juntos na festa Sem estresse Gosta da dama do outro Mas o fato dela ser tua ex O fato dela ser tua ex Não significa que é pra quando te apetece Nananana Nem posto a tentar construir um lar Sem ninguém atrapalhar Dizes que ela tá a facilitar Mas é normal, é uma faz Desgostar de alguém, boy, não é fácil, não Não custa fazer algo diferente E a gente não tá a entender Por isso odiamos Mas tu és um desses Eu quero que saibas que estás perdoado Uh, yeah Como não tão a ter sucesso do vosso lado Querem que a minha cena dê errado Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem 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 24x7 no hustle Não odeio nas shifts E sempre sem lamber botas Can't ride dicks Fui a luta pelo meu espaço que nem um jedi freaks Now I'm dead guy, shino mais que uns ten light skins E vê o histórico, bro, eu já era fat aos 15 Por love Mas descobri que isto também dá a ti Por isso ainda tô na luta contra um 75 Eu gosto de t-shirts plus jeans Eu quero uma Rap Life G Transformei em energia o carinho de paz e a voz Eu não só quero alegrar pessoas e criar com os meus boys Oro muito por esses dias Cristo, louvor a voz Já ouço tanto o Senhor E nem conheço a voz Então não percebo de onde vem esse teu ódio com a minha vida Deixar-me preocupar-se com a tua Pra preocupar-se com a minha Questionar os meus motivos Torcer pela minha caída Sabotar a minha corrida Pensei que fôssemos família Brother, real hate Epa, não acho que seja Pois normalmente ódio é apenas um disfarce de inveja E olha, nem sempre há condição Pra um ou outro triunfar é a mesma Com isso deixa-me levar-vos à igreja Como não tão a ter sucesso do vosso lado Querem que a minha cena dê errado Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem O que foi que eu fiz pra modiarem tanto Será inveja de ou não sabem que é pecado Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem Eu sei que muitos motherfuckers querem break a shit Na verdade querem ter... Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem O... 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 Nigas com gachicha, principalmente os que se acham fumados E tenho pena do diabo, não me venço nem pelo cansaço Vi o macanhado, deduzi o fracasso, confundi o joker com palhaço Já convenci que esses niggas não são pra barras, tipo sou advogado Vocês quando rapam dão pena, graças a Deus não é o meu caso Ah, jovem cheio de problemas Still a smiling shit, posto tá garantido That sooner or later, I'll get these problems out of here Força de vontade, it's something you can fight in here I'll fight until I make it, se roxar neste I'm gon' try next year Vou levantar sem nenhum kind of fear, que nem um volunteer Não sou alérgico a quedas, podem atirar pedras I'm just gonna raise a new castle, Alan Shear Yeah boy, não me ganho, quero um power ao meu tamanho Pra depois esfregar na tua cara, tipo tua mãe, quando dava banho Como eu sei que a vida é injusta, porque eu já devia ter ganho Cause I'm the shit nigga, the shit nigga, não é por acaso que sou castanho And some web rappers are ahead of me, but I never have a thing glass with me Yeah I think God is testing me, lot of hard work, that's no recipe And haters keep talking, but they know Girl and Mike, dupla infalível, Johnny And the way I go hard, you gon' think I'm always horny Matar um beat, pra mim é easy like Sunday morning E não vou sair do game até apanhar a bola, porque eu vou lutar até entrar na cova Aluno mais dedicado da nossa nova escola, logo erraste ao pôr a prova Eu sei bem do que sou capaz, mas niggas não acreditam no potencial And early I'm workin' hard, and now I'ma show you all Ah, I work hard nigga, I don't play, that's so bull nigga, olé Toa me tem a grossest nigga, olé, that's this bitch, that's it, that's what I say, go blé This guy devia ser meu name, cause I woke up at night like Bruce Wayne Até o mundo saber o meu name, ou então meu que, ok, 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 ok When the beat beat go dang dang, I flip stones, tip a flea stones, no bam bam I'm a man on fire like that, sell the real beat like Xer E eu e Lizzie estamos juntos forever, até quando já não existir M-Cell And we speak fire like the A-L Rufla leilo, tu és manning real trill Então meu nome não é Lizzie, então meu nome não é Lizzie, então meu nome não é Lizzie No banco eu tenho um taco na cadeira 5 mil, mas meu nome não é Blizzie, nah Meu nome não é Blizzie, meu nome não é Blizzie I'm all about my cheese G, mas meus raps não são cheeses, nah Meus raps não são cheeses, meus raps não são cheeses Quando dizem que eu sou o melhor eu digo, yeah Mas meu nome não é Lizzie, ok, no club toda sai da qual que era Niggas pensam que sou Tino, meus amigos tem taco e barrigas bigs Rick Ross, big, quando 360 era big, esse time eu estive Quando o rap começou a cair, hum hum, esse time eu não estive Ok, rap voltou a subir, cupião, Hernani e Lizzie And they wonder why they can't see me, ha, esses niggas são Steve Com flow, eu sou G, and I rock, go shit, go teeth, go ring, everything is OG And I talk so hard, meganiga go sleep, and I spit that crack, meganiga OG Rá teu ex, I gotta get this a bit, tipo pro, facts, ain't savior Não tô a falar de euro, nem nada mais neste game, eu sou o favorite Com a tua baby, eu tô a fazer selas, rancos, eu não sei What's up, I got your babies, but all these babies, what 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 all these babies, dig Eu tô a jogar babies tipo, tô a jogar sticks, everything I rap sticks E não perderam a gold and black ring, e não perderam a mozambique G's Eu tenho uma click for the G's, same blood, same blood, we're the shit Same blood, não somos daqui, talvez venha no smart, e há por aí, nigga E há por aqui, say hello to my ET friend, o caso é modelo Me and I, you deliver rhymes, é o puto, trata do selo Eu e gay girls, nós pegamos com as penas, vocês só ficam com beijos Não pegas uma, baby, mais de 10 minutos, tipo o G Eu sei bem do que sou capaz, mas niggas não acreditam no potencial And early I'm working hard, and now I'm gonna show you all Okay, 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 call me Messi Cause I'ma be the best, that what I do Trabalho duro pra não barracar no buff Escuto o que eu rap, has de notar que não é comum Versos inteligentes, já não são pra qualquer um Man, eu sou um mago, esmago qualquer beat e fakes apago Rappers reconhecem o W, por isso às vezes até sou pago E o povo já me conhece um bocado Deixa mais nascer, ser parado por um policial Em vez de documentos, ser exigido o álbum Real play, I always speak the truth Olhos brilham quando eu entro no buff Same blood, members, my dogs, woof E cada nigga aqui é um sonhador Estamos toda hora a vos ver pra onde vamos que nem um cobrador Menaces minhas barras Valem milion dollars Aqui ninguém me dá viagem Até vendia as malas Gone, no game I'm simply the best Like that Tina Turner song Tão melhor defenderem com dash Tipo William Gallas, John O nigga entrou pra história Vieram poucas vagas E tu nem morro do cara da fora do baralho Nem pra Jogger Davos Life's a bitch, my nigga Não tenho time pra outras gajas Tom and Jerry shit, um gajo subiu pro topo e depois chutou as escadas I'm doing me I'm doing me I'm doing me E não há casamento, mas de fato sou mau I am the best man, sou grande MC I'm doing me Skills tão on fleek Flow três julitas, tá em converti Pois cansei de ouvir versos e vim com punches Cash's play pro mama da league Flow do outro mundo, meu nigga Kalela é que trouxe Shots na cara dos que não concordam Tipo é um close Mas sempre a pandaria tá lento, não é tudo That's how life goes Por isso faz sentido o sabor da vitória ser agridoso Ok, 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 ok Eu pra Bitchson Simpson me refiro ao OJ Life's a movie, o meu tá ser filmado em 4K Meu cachê só sobe, minha gente é fã de choque Afurar o mercado com classe nigga, anga, touche Nunca é mau os lençóis, pois bro Eu tô a cobrir com nuve I kill beats and leave the booth Red like it's UK Gazei com game, tava cheio de rappers No buffet Del Piero desta shit, então por que preocupar com Del Vecchio? Se tô a bater com o meu cinto relé mais que o cinturão amarelo É pra vocês só podem concordar, tenho rimas doentes, não há outro remédio E se eu continuar assim a Tuga vai me adotar, segundo Eusébio Oh my God, what is that? Teu crush, no meu chat Ela diz que quer me ver, nem que seja só por um dia, tipo só um snap É das que são umas full timers, diz que tem um amiguinho que canta trap Tenta lá! Chegar onde estamos, não é fácil Tenta lá! Chegar onde estamos, não é fácil Chega lá! Primeiro mesmo assim tu vais nos encontrar A malta trouxe ao rap pra mostrar os gachos Caga lá! Espanha a bola e Hernani, então no outro level Tenta lá! Chegar onde estamos, não é fácil Chega lá! Primeiro mesmo assim tu vais nos encontrar A malta trouxe ao rap pra mostrar os gachos Caga lá! Espanha a bola e Hernani, então no outro level I'm about to kill these niggas Yes I am, yes I am Então veja lá se arranja um espaço É Llangen, é Llangen E isto é Hernani Slim Back again Play up, tell a friend Gang dos punchlines Yeah, essa é gang And we better then Oh, this rap se tua nega reconhecer A malta veja acontecer Panza em 2006 A cena de passagem automática, a mistercação fez bem rever Tudo pra mim tá cheio de putos que ainda não sabem escrever E bem eu sou uma estrela neste game Tu ainda és chamador Play a eu contra ti, resultado esmagador Contribuo pra boa saúde, o hipopose maior da dor E se eu cair, não há de ser por tua causa Talvez meu atador E todos os dias ao acordar É no rap que eu vou pensar primeiro Apesar de dizer é que não dá dinheiro Mas sonhar é o meu direito E a vida é dura que nem uma bola pelé Mas desistir é pra fracos Então simbora mané Tenta lá! Chegar onde estamos, não é fácil pá Chega lá! Primeiro mesmo assim tu vai nos encontrar Punchline! A malta trouxe ao ref Pra mostrar os gachos Caga lá! Espanha boli e Hernani, então no outro level pá Tenta lá! Chegar onde estamos, não é fácil pá Chega lá! Primeiro mesmo assim tu vai nos encontrar E aí